Para o que trata da AFC Gesun, ele está tomando o lugar dia 5 de novembro próximo no Aruba Entertainment Center. Nós anunciamos que a porta abriu seis horas e setor e meio sharp. É a primeira pele. Ele está com roupa estricta de segurança. Bringadão está completamente fora de fanáticos. Então, um caminho está em canamento, outro caminho está em topo de fanáticos, com o Bringadão, nem o Bringadão com o fanático, menos que ponha ênfase com o deporte. Nós estamos visitando o Gym, e nós estamos fazendo o máximo esforço, o treinamento está duro, o show está não, e de uma maneira ou outra, nós queremos fazer o Bringadão. Então, aqui nós temos ênfase para o Bringadão e ênfase mais grande, que é o deporte. Nós estamos fazendo disciplina, nossa maneira de promover o deporte também. Banda de aceita, bom para anunciar, o hobby de nossa peleia não está Aruba contra São Domingo. Então, aqui está a pressão de Aruba contra Aruba, o qual é algo que, francamente, nós não gostamos, não está rumando aqui na Aruba, não está um solo Aruba. No caso, aqui, o hobby de nossa peleira, vai estar Aruba contra São Domingo, ou São Domingo contra Aruba. Então, aqui está a pressão de nosso trabalho, praticamente, internacional. Bom para remarcar, estamos vendo que a peleia aqui, vai ser a Tumalugana 2020, vou pedir a cumprir na década, vou pedir a cumprir na mesa. Então, aqui, vim aqui na Angel's Free School, ou vou pedir a uma 56104 34, ou 566 1006. Vim com o ticket 1, provavelmente, nós temos um nome aqui, e nós estamos refontando o ticket, de maneira, nada não passa. Então, aqui, um ticket, um cartão, um mês, nada vai perder, o nosso refont é aqui. Diz presente na Angel's Free School, vim com a prova, e nós estamos com a Zorch, para bater na peleia aqui. Mandeira uma vez que há, vai ter um lugar na Aruba Entertainment Center, porta, vai abrir, Sharp, 6 horas, e o nosso primeiro peleia, vai ter Net Net, xe torimei. Assinata, invitachong, de aqui banda, para AFC Jusumf, novembro 5, na Aruba Entertainment Center.